Mais uma mulher denunciou o médico por desvios de conduta durante consulta em Águas Formosas. O Fantônio Peixe está chegando com detalhes desse caso. Fantônio, a gente está repercutindo aqui em Águas Formosas. À medida que denúncia vai chegando outras pessoas que foram vítimas, naturalmente, deverão procurar então a Polícia Civil. É isso, Fantônio? Boa tarde para você, amigo. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, eu vou repetir as palavras do delegado Lucas, o delegado Lucas Damas, a respeito dessa situação. A prisão preventiva do investigado era justamente para impedir a continuidade dos ilícitos, ou da suspeição de ilícitos, e também como forma até mesmo de criar um ambiente para que as pessoas pudessem ter tranquilidade de se manifestar. Foi o que aconteceu ontem. Mais uma mulher procurou a Polícia Civil para relatar a sua insatisfação com a forma como foi tratada pelo profissional. Então agora sobe para três mulheres que procuraram a Polícia Civil para relatar essa situação. E a Polícia Civil não pode dar muitos detalhes a respeito do conteúdo dessa investigação, desses depoimentos, porque corre em segredo de justiça. Então nós temos que aguardar agora a evolução do trabalho da Polícia Civil, até que seja possível ter outras informações, ver a consistência das provas, o que está sendo produzido de provas a respeito dessa situação. E o delegado frisou muito bem essas questões. Primeiro, há a necessidade de se preservar as pessoas que estão tendo coragem de fazer a denúncia, como também a pessoa que está sendo investigada, porque por enquanto não tem nada provado. E ainda a possibilidade que realmente o delegado não assumiu, mas havia essa expectativa e há essa expectativa, e foi o que aconteceu ontem. Subiu para três o número de mulheres que reclamam a respeito do comportamento do profissional durante o atendimento na clínica dele. Está aí, Fão Antônio, vamos aguardar acompanhar de perto. Você e Vitor Cui sempre atentos, o delegado sempre em contato também com a produção da TV Leste. Qualquer evolução desse caso, ou novas provas, ou indícios, a gente vai repercutindo aqui. Obrigado ao Fão Antônio Peço. Fão Antônio Peço.